Vamos lá, não vou parar Vamos lá Não pode desistir não, meu irmão Tem que lutar, tem que ter fé Pra construir um futuro melhor Santa Catarina demais Muita amizade, muita paz Vamos juntos, vamos juntos Neto Ferreira Na batera No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para No meio da condecoração Um povo de palhaço Um pedaço no meio da canção Um descompasso No meio da procissão A fé que me falta No meio da discussão Sempre uma voz mais alta No meio do escassão Pintou a calma No quadro de aluguel Da própria alma Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para É tudo que não para No meio da condecoração Um tombo de palhaço No meio da canção Um descompasso Um descompasso No meio da procissão No meio da procissão A fé que me falta No meio da discussão Sempre uma voz mais alta No meio do escassão Pintou a calma No meio da procissão 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 Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar Não vou parar Quando eu chegar Pois é, linda Obrigado Esqueci de falar Que esse som também Do Murilo Lascolini E do Caio César Legal